E está sendo velado o corpo do pintor Vitor Augusto da Silva, de 21 anos, no cemitério São João Batista, em Rio Preto. O enterro está previsto para 5 horas da tarde. Olha, a vítima estava internada na UTI do hospital de base desde a noite do último domingo. Segundo a polícia, o jovem pilotava uma moto no distrito do Parque Tecnológico, quando derrapou e foi atropelado por um caminhão de boi que vinha logo atrás. O motorista do veículo falou aos policiais que não conseguiu frear a tempo. A polícia militar constatou que o jovem não era habilitado para dirigir. O caminhoneiro foi encaminhado ao plantão policial, pois estava com a CNH vencida. A coordenadoria de defesa agropecuária compareceu ao local, pois o motorista não tinha a documentação necessária para transportar bois. O homem foi autuado e liberado.